Lá, 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 lá Papo do reino Marlé, Marlé, né parado Gordinho bolado Tá na base, cara É marca na batida, neguinho que deleia E o miro Se move se quiser Manifestação de mulher gostosa Whisky hoje em dia Tudo que elas gostam Três horas de prazer, quero ver se tu aguenta No quarto do motel, nós resolve teu problema No quarto do motel, eu quero ver se tu aguenta Ô mulher do tatarada, 24 que eu te estouro Ô mulher do tatarada, 24 que eu te estouro Eu boto, eu boto, eu boto Senta chuca, sobe chuca, passamos sentando meio da rua Senta chuca, sobe chuca, passamos sentando meio da rua Senta chuca, pode chuca, passamos sentando meio da rua Senta chuca, pode chuca, passamos sentando meio da rua Ô mulher do tatarada, 24 que eu te estouro Ô mulher do tatarada, 24 que eu te estouro Eu boto, eu boto, eu boto Ô mulher tu tá carada, vem de quatro que eu te espero Tá, tuca, pode te matar, só você todo meio da rua Eu gosto disso Gordinho voa Manifestação de mulher gostosa Whisky hoje em dia, tudo que ela gosta Três horas de prazer, quero ver se tu aguenta No quarto do motel, nós resolve teu problema No quarto do motel, eu quero ver se tu aguenta Ô mulher tu tá carada, vem de quatro que eu te espero Ô mulher tu tá carada, vem de quatro que eu te espero Eu boto, eu boto, eu boto Senta, tuca, sobe, tuca, passa a buceta no meio da rua Senta, tuca, sobe, tuca, passa a buceta no meio da rua Senta, tuca, pode, tuca, passa a buceta no meio da rua Senta, tuca, pode, tuca, passa a buceta no meio da rua Ô mulher tu tá carada, vem de quatro que eu te espero Ô mulher, tu tá tarada, vem de quatro que eu te estouro Eu boto, eu boto, eu boto Ô mulher, tu tá tarada, vem de quatro que eu te estouro Tati, nunca pode, tira, faz a música toda pra eu dar Eu gosto disso Gordinho voar Lá, 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 lá